Semente de abóbora faz maravilhas no nosso corpo. A abóbora é um alimento que fornece muitos benefícios para a nossa saúde, podendo ser preparado de diferentes formas, purês, caldos, molhos e etc. Mas eu quero convidar você para conhecer com detalhes os benefícios da semente, que com certeza é descartada, é jogada fora pela maioria das pessoas. A semente de abóbora é fonte de diversos nutrientes e pode ser inserida na dieta de diferentes formas, crua, cozida, torradinha, na forma de patês, na forma de farinhas, enfim. Você pode usar em receitas para enriquecer o seu prato. A semente de abóbora, ela apresenta grande quantidade de compostos bioativos, que promovem vários benefícios para a saúde, previne certas doenças e melhoram o funcionamento do nosso organismo. As sementes de abóbora, elas são ricas em ômega 3. Se você não gosta de peixe e não come por questões de saúde ou por qualquer outra razão, saiba que uma outra forma de você ter ômega 3 é comendo sementes de abóbora. O ômega 3 é um ácido gráfico essencial e é excelente aliado do nosso coração. Isso porque ele reduz os níveis de LDL, fração do colesterol que gosta de grudar na parede das artérias. E ele também ajuda a aumentar a produção de HDL, que é aquele que vai varrer o LDL da circulação, prevenindo o infarto, as arretmias cardíacas. Ele tem outras gorduras poliinsaturadas, que vão evitar a formação de coágulos no sangue, evitando também o acidente vascular. Mas tem mais, ele favorece, ela né, a semente, favorece o relaxamento e promove o bem-estar devido à quantidade de magnésio e triptofano, que são substâncias que atuam a nível cerebral, combatendo o estresse, o cansaço e estimulando a nossa memória. Ela ajuda também na perda de peso, porque são ricas em fibras e promove uma maior sensação de saciedade. Aumenta também a massa muscular, porque estas sementes, como a maioria das sementes, são ricas em proteínas. E nesse caso, ela pode ser usada nos cereais ou na forma de patês. Ela também protege as nossas células, devido ao seu elevado teor de antioxidantes, como os carotenoides, a vitamina E, que diminui as inflamações, o risco de câncer e principalmente câncer de estômago, de próstata, do cólon e da mama. Ela age também diminuindo as inflamações, que ocorre através do famoso ômega 3. E é dessa forma que nos protege das doenças cardiovasculares, cerebrais e também melhora a nossa memória e disposição. Ela também promove a saúde da próstata e da tireoide, através do zinco. A semente de abóbora, ela é rica nesse mineral, que é importantíssimo para fortalecer o sistema imune e para regular o funcionamento da tireoide. Alguns estudos demonstraram que o consumo diário dessas sementes diminui os sintomas de hiperplasia benigna da próstata e melhora a qualidade de vida. Ela ajuda também a combater parasitas intestinais. Quem da minha geração não usou o famoso lombrigueiro de semente de abóbora para a eliminação de vermes, como, por exemplo, a tênia. Ela é excelente, ela é específica, é quase que um vermífico específico para a tênia, mas também ajuda a matar outros elmintos também. Combate a anemia, por ser uma excelente fonte de ferro. E nesse caso do ferro, é importante consumir as sementes com outro alimento que tenha vitamina C, que vai incrementar a absorção a nível intestinal desse mineral. Ela também alivia a dor de barriga e as cólicas menstruais, através do magnésio, mineral que diminui a contração muscular e relaxa os nervos. Nós já vimos que essa semente, ela cuida da saúde do coração. Ela faz isso por causa dos fitosteróis, também por causa do magnésio, do zinco, do ácido graxo, como o ômega 3 que a gente já falou. Com isso, a pressão arterial é controlada e o risco cardiovascular diminuído, juntamente com o colesterol, que também despenca. E ainda ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue. Efeito que é colaborado também com a grande quantidade de fibras e de magnésio que contém nessa semente. Sendo muito importante, não só para diabéticos, mas também para os gordinhos com resistência à insulina. Os níveis de potássio e de magnésio são essenciais para manter o bom funcionamento do organismo, no controle da pressão, na eliminação das pedras nos rins e também na perda de massa óssea. Cada 100 gramas da semente de abóbora fornece 919 miligramas de potássio. A banana, que é uma das melhores fontes de potássio, oferece 422 miligramas. Quer dizer, menos da metade do que o que contém na semente de abóbora. Você quer ser feliz? A semente de abóbora pode ajudar nisso. Ela melhora o humor naturalmente. E ainda age contra a depressão, a insônia. Isto por causa do triptofano presente nela. Como que a gente pode preparar a semente de abóbora? Como que a gente extrai a semente de abóbora? Então você vai pegar as sementes, quando você comprar aquela abóbora madura, sementes bonitinhas, gordinhas, você vai tirar, vai separar as sementinhas, vai lavar e vai secar ao sol. Ou então você pode colocar em uma bandeja com papel vegetal e levar ao forno a 75 graus mais ou menos. E deixar até que elas fiquem douradinhas. Geralmente vai gastar aí uns 30 minutinhos. Importante mexer, né? Uma colherzinha de pau, mexer pra lá e pra cá, pra ela dourar igualzinho. Você pode também torrar em uma frigideira, também não tem problema. Com foguinho baixo ali, sempre mexendo pra não queimar nada. Mas elas também podem ser encontradas e são encontradas, já descascadas, prontinhas pra serem consumidas. E podem ser consumidas de várias formas. Eu vou deixar o modo de usar pra você poder obter esses benefícios de forma mais eficaz e uma forma correta pra combater os vermes. Gostou? Compartilhe! Tá certo? Me siga aí nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Lembre, as receitinhas estão aqui, ó. O modo de usar tá logo abaixo do vídeo. Tchau, tchau! Olá! Obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita, que eu preparei com muito carinho pra você. Te vejo no próximo vídeo.